Fala galera, tudo beleza com vocês? Leandro Constantino aqui falando com vocês, hoje trazendo um vídeo aí bem bacana falar sobre as entregas, que o pessoal sempre me pergunta Leandro, como é que você faz para fazer a entrega? Qual o seu critério assim de segurança para você fazer a entrega? Então hoje eu vou contar aqui um resumo aqui do que eu já passei, do que eu já vi sobre fazer entregas se é recomendável entregar em residência ou não, então eu vou contar tudo para vocês aqui nesse vídeo Já para começar o vídeo gente, eu vou falando aqui sobre duas entregas que eu vou fazer agora A primeira vai ser essa aqui que eu vou fazer a postagem nos Correios, essa aqui está indo para Santa Catarina Mais precisamente para a cidade de Caçador, Santa Catarina, cidade de Caçador Então se tem alguém aí da Santa Catarina, deixa seu comentário aí para a gente ver se realmente o nosso canal abrange todo o país Esse aqui vai ser envio para lá, Santa Catarina Lembrando que eu usei a calculadora frete, o aplicativo aí que eu já mostrei aqui no canal que inclusive deixa o valor dos fretes mais barato do que você indo pagar nos Correios, certo? Então eu vou só tampar aqui as informações para você ver Calculador de frete aqui E sai bem legal gente, porque você já imprime a etiqueta, é só colar no seu produto e fazer a postagem nos Correios Você faz todo o processo pelo próprio aplicativo E a segunda entrega serão dois Redmi Note 10S, aqui é o primeiro E aqui o segundo, então são dois que vai sair agora, vou fazer a entrega, certo? Esses dois aqui, vou fazer a entrega em um shopping aqui na minha cidade, certo? Então vocês já vejam aí um critério de segurança, eu estou fazendo a entrega no shopping Já combinei com uma pessoa na praça da alimentação para fazer a entrega E esse aqui vai ser o que vai ser postagem nos Correios Gente, esse tempo todo que eu já trabalho com vendas, o que eu já vi Será que já tentaram aplicar esse tipo de golpe em mim? Assim por exemplo, querer que eu faça uma entrega em uma casa muito esquisita, em determinado local Já sim, já tentaram e eu sempre que percebo essa atitude da pessoa querer que eu faça uma entrega em um local desconhecido Marca em um local que praticamente é deserto Eu caio fora, certo? Porque a probabilidade é muito grande que você leve um golpe O cara pega o seu celular ou até mesmo o seu transporte se você for Eu já vi casos aqui, gente, algum tempo atrás Tinha um cara que, ele era muito aveixado, gente Ele tinha um aparelho para dar de entrada, eu tinha avaliado Mas no fim de tudo, aquela conversa dele, né, eu acabei suspeitando e não fiz a entrega Aí um cliente, um cliente não, um colega meu que também trabalha com aparelhos Ele me explicou que essa pessoa que tinha falado comigo aplicou um golpe nele Ele pediu para fazer essa entrega desse aparelho celular lá no shopping aqui na minha cidade Porém, ele queria que ele entregasse lá na parte de fora Igualzinho o que ele queria fazer comigo e eu não concordei Por que, gente? Por que que a pessoa pode ir lá no shopping Pegar esse aparelho do lado de fora e por que que não pode entrar? Algo suspeito Então, eu não fiz O rapaz lá fez, foi durante a noite Ele disse que quando chegou lá, ele entrou para dentro do carro do cara O cara mostrou o celular, tudo direitinho Só que aí, ele viu que Tipo assim, ele Quando fez a entrega lá, que o cara viu o aparelho direitinho Estava botando o cara para fora do carro Insinuando que o aparelho era dele e tal E ele com medo, né, gente? Que a gente não sabe que realmente quem é Acabou perdendo o aparelho celular lá e o cara foi embora com o celular dele Então, muito cuidado Todo cuidado é pouco Se você trabalha principalmente aí com aparelhos celulares Quando a gente começa com relógio, é mais tranquilo Mas pode acontecer também Mas principalmente quando você começa a trabalhar com produtos mais caros Você tem que ter muito cuidado Prefira fazer entregas em locais públicos Como, por exemplo, shopping, na praça de alimentação Vai lá, faz a entrega No meu caso, eu faço entrega pessoal em residência Sim, agora com uma ressalva Quando o cliente já é conhecido meu Que eu já vendi já várias vezes Inclusive eu já fiz vídeo aqui fazendo entrega Na zona rural aqui da minha cidade, né O pessoal até diz Ah, você tem muita coragem de fazer entrega aí Eu fui, gente Porque eu conheço as pessoas E eu conheço vários clientes lá Que já comprou comigo Antes mesmo de um vídeo que eu fiz aí Foi esse rapaz que eu conheci aqui na cidade mesmo Então ele me falou, fui lá Já me convidou inclusive pra ir pra casa dele Passar o domingo, essas coisas Mas eu nunca fui Eu faço entrega sim, porém Mediante isso aí Muita segurança, por quê? Porque eu já conheço Já conheço o pessoal lá Então dá pra mim fazer entrega tranquilo Pode acontecer de acontecer um imprevisto aí Sei lá, e os caras pegam os aparelhos lá Pode sim, agora eu não vou sem conhecer, gente Aqui na cidade também Faço entrega aqui na cidade grátis Combinam o local preferencialmente Estacionamento no supermercado Shopping Sempre locais públicos E de preferência que tenha Câmara de segurança, essas coisas, gente Nunca vá fazer entrega Pra uma pessoa que você não conhece Um determinado local Porque, gente É bem arriscado você perder seu aparelho E até mesmo o seu transporte que você for Eu vi agora Um cara falou comigo Eu não lembro, gente Que é muitas mensagens Se foi aqui no canal Se foi no nosso grupo do Telegram Inclusive, entra no nosso grupo do Telegram Que vai estar aqui na descrição Muita informação bacana Sempre que tem cupons disponíveis Eu disponibilizo lá Quando eu não tenho acesso Quem tem lá A galera publica também Então, todo mundo se ajuda E assim, gente O cara me respondeu Que o rapaz foi fazer uma entrega Pra uma pessoa Só que essa entrega O cara já tava com má intenção O cara pegou o transporte dele Junto com o aparelho que ele ia vender E o cara me disse Que tinha aproximadamente uns 20 E apareceu lá dentro do carro, gente Não pode andar com 20 E apareceu lá dentro do carro Não sei o que aconteceu Não lembro De onde saiu esse comentário Se foi aqui O cara que postou Aqui no canal Ou no nosso grupo do Telegram Deixa seu comentário aí Porque eu acabei perdendo Não me lembro onde foi que eu vi Mas eu lembro sim Que uma pessoa me contou isso aí E pediu pra fazer um vídeo Inclusive Com esses cuidados Então aqui eu estou fazendo Então tomem cuidado, gente Todo cuidado é pouco Faça entrega Preferencialmente em local público Praça de alimentação de shopping Estacionamento de supermercado No próprio supermercado Locais públicos, gente Não tenha uma grande movimentação de pessoas Pra que faça com que iniba mais Essa possibilidade do cara querer Tomar o seu transporte Os seus produtos Temos que tomar muito cuidado, gente Porque o que tem de malandro Picaretagem aí no meio do mundo Gente, não dá no gibi Teve o cara também Inclusive o nosso grupo do Telegram aí Que ele foi Combinou a entrega Só que aí envolve policial Então eu não vou nem me alongar Eu sei que os policiais Ou eles cediam esses aparelhos lá Pra o policial Ou eles iam levar ele pra delegacia Porque ele estava vendendo Um produto sem nota fiscal Essas coisas Então isso aí foi mais Má intenção mesmo Dos policiais Do que realmente É um golpe, né Vamos dizer assim Então os policiais já fizeram isso Com má intenção de pegar Mas infelizmente Corre o perigo Porque é um produto Que não tem nota fiscal Então o cara se Se apoiaram nisso O cara também não queria Envolver o nome dele Na delegacia Pra explicação Porque estava vendendo Um produto sem nota fiscal Mas infelizmente Isso aí ocorre também Então no mais é isso, gente Apenas pra orientar vocês aí Com relação às entregas Hoje eu estou fazendo Minhas entregas A grande maioria Quase que 100% de carro Mas quando eu comecei Eu entregava na moto, gente Eu tenho até que comprar Uma outra moto aí Pra sempre que eu For resolver alguma coisa Rapidinho aqui Usar a moto Mas hoje eu estou Priorizando o conforto, né Hoje nós temos Essa condição De poder fazer Uma entrega no carro Tem também o custo De combustível e tudo mais Mas quando eu comecei Gente, eu comecei na moto mesmo Certo? Eu nunca usei transporte Assim, público Tem muita gente aí Nas maiores cidades aí Que não tem transporte Que faz entrega Em estação de Ombro, de trem Essas coisas Eu sei que realmente É válido Principalmente aí Pra quem mora Em uma cidade muito grande Mesmo Que não tem seu transporte Eu sempre tive Minha motinha Fazia entrega na moto E agora Estou fazendo também A grande maioria No próprio carro, gente Então é isso Se você tem algum comentário Aí a respeito Dessas informações Que eu passei pra vocês De alguma história Que alguém levou um golpe Também Nesse tipo de Fazer entrega Em local desconhecido Deixa um comentário aí Pra que a gente possa Compartilhar, beleza gente? Vamos ficando por aqui Aguardo todos vocês Em um próximo vídeo Agora sim Vamos lá faturar Fazer entrega desses produtos aqui Porque nós temos que faturar O ano está apenas começando E nós temos metas Pra ser atendida Esse ano de 2022 Vamos ficando por aqui E aguardo vocês Em outro vídeo, gente Fui!